Se eu pudesse eu te daria amor, no céu estrelinho do mar Eu te daria tudo isso amor, pra não ver você chorar Se eu pudesse eu te daria amor, no céu estrelinho do mar Eu te daria tudo isso amor, pra não ver você chorar Se eu pudesse eu te daria amor, no céu estrelinho do mar Pego o banho na rede e começo de balançar Seguro o braço do meu violão e vou cantando esta canção, pra fazer você dinar Seguro o braço do meu violão e vou cantando esta canção, pra fazer você dinar Se eu pudesse eu te daria amor, o céu estreia e o mar Eu te daria tudo isso amor, pra não ver você chorar Se eu pudesse eu te daria amor, o céu estreia e o mar Eu te daria tudo isso amor, pra não ver você chorar Tudo que você quiser eu faço, me balanço nos meus braços, faço pra você dormir Seu sonho vai virar realidade, nada de felicidade, quero ver você sorrir Seu sonho vai virar realidade, nada de felicidade, quero ver você sorrir Se eu pudesse eu te daria amor, o céu estreia e o mar Se eu pudesse eu te daria amor, o céu estreia e o mar Eu te daria tudo isso amor, pra não ver você chorar Se eu pudesse eu te daria amor, o céu estreia e o mar Se eu pudesse eu te daria amor, o céu estreia e o mar Se eu pudesse eu te daria amor, o céu estreia e o mar